O que é isso? E a sua mala, você já fez? Já, minha mala tá pronta lá dentro. E a sua? A minha, as coisas primordiais estão aqui nessa bolsinha. Tem lanchinho, tem pipoca, tem o celular, carregador, isso. Coisa primordial, hein? Da última vez você veio com essa de coisa primordial e ficou sem roupa. Peraí, mas não é você que faz nossa mala? Claro que não, a sua mala eu falei pra você. Meu Deus, eu te falei pra você fazer há três dias atrás. Eu vou fazer, vovó, meu Deus, eu achei que você tinha feito. Não vai dar tempo. Perdido pro céu. Ai, ai, não acredito, que horas o táxi chega? Manda ele me esperar, viu? Daqui a 30 minutos. Ai, meu Deus, não acredito que a vovó não fez minha mala. Ai, cadê minhas coisas? Deixa eu pegar escova de dente. Ai, 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 o que eu levo? O shampoo? Cadê meu shampoo? Ai, lá eu compro. Vou pegar roupa e... É o que importa, roupa e sapato, roupa e sapato, é isso. Então, meu neném, hoje vai ser sua primeira viagem de avião. Eu espero que você fique tranquila e você não precisa ter medo, tá bom? Você vai adorar o lugar, Pedrinho. Lá tem neve, você vai poder fazer anzinho de neve. Tá bom, agora a vovó vai ver se o táxi vai demorar muito e vê se a sua prima já arrumou a mala dela. Ai, nem acredito. Acho que eu consegui fazer tudo. Abre porta, meu Deus. Vovó, tá faltando umas coisas que eu não tô encontrando. Meu Deus, eu tinha que acreditar. Por que que tá faltando pra você, menina? Você deve derrubar a escada. Desculpa, tá faltando meus livros da escola que eu preciso estudar pra prova da semana que vem. Eu não achei as coisas que eu preciso, vovó. Meu documento, meu documento você pegou? Sim, é claro. Isso eu tenho na minha bolsa. Você não precisa se preocupar. Era só suas roupas e sapatos. Mas eu não achei minha meia favorita. Eu preciso daquela meia. Onde que ela tá? Oh, meu Deus do céu. Acho que ela tá suja. Ah, não acredito. Será que não tá por aqui em algum lugar? Pedrinho, você viu minha meia? Dá uma olhada na cesta de roupa. Pode ser que esteja lá. Vai tá fedendo, mas... Tá, tá. Eu posso deixar essa mala aqui fora? Deixa aí, vai. Pera aí. Eu vou deixar aqui fora, tá? Tá. Tava apertada, meu Deus. Eu vou correndo atrás da minha meia. Já volto. Pede o táxi aí, vovó. Já pedi. Ai, ai, ai. Onde que tá minha meia? Inacreditável. Mais de meia hora que eu pedi um táxi? Eu até paguei mais caro pra ele ser rápido. Ah, filho. Onde que tá, hein? A gente já perdeu o vovó, vovó. Nossa senhora. Olha só. Finalmente chegou. Eu acho que mandaram o último. Aê, bola lá. Eu vou deixar pra ele. Vou desse lado. Tá, tá. Pode ir. Vai, pediu. Entra no carro. Vamos viajar. Vamos viajar. Vamos viajar. Vamos viajar. Vambora. Vambora, moço. Ô, vovó. E o lugar que a gente vai? Tem assim um hotel chique pra gente ficar? Não. A gente vai pra um chalé. A coisa mais confortável e aconchegante do mundo. Nossa. Então vocês vão pra um chalé em Monte Crescente? É isso aí, moço. Isso se a gente não perder o voo, né? Bota esse carro pra andar, taxista. Chegamos. Nossa. Finalmente. Não vai sair correndo não, hein? Moço ficou. Ah, tá. Já tá pagando o aplicativo. Vem, vovó. Tá. Eu vou pegar a mala. Espera. Ah, tá bom. Eu pego a mala e você pega o pedrinho no carrinho. É melhor. Tá. Já peguei o carrinho. Pega a mala. Tá. Prontinho. Minha mala pode ter hoje. Obrigada, taxista. Até mais. Você trocou minha mala? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se tá tudo certo aqui com as passagens. Vamos colocar a mala aqui. Ó, você segura as passagens, tá? Tá. Tá bom. Vou despachar minha mala, vovó. Tá. Despachar o pedrinho também. Ah, foi Maria colocar o menino no carro do avião, coisa errada? Vou pegar a minha passagem. Tá. Pega aí direitinho. Olha se o nome tá certo e o destino. Tá. Tem o meu nome aqui completinho, vovó. Monte Crescente. Então tá ótimo. Vamos embora. A gente tem que passar ali pelo policial, olha. Uh, filhinha, filhinha, filhinha. Não tem ninguém. Vai devagar. Olá, sou policial. Tudo bom? Tudo bom. Vocês vão viajar pra onde? A gente vai pra Monte Crescente. Ah, tudo certo. Deixa eu ver as passagens, por favor. Aqui, moça minha. Tudo certo, tudo certo. E agora o que que eu faço? Eu passo aqui, é? Isso, pode passar. Ah, tá bom. Ai, que legal. A senhora tá com ela? Sim, moço. Eu tô com ela sim. Tá, então pode passar. Vamos, vamos, vamos. Calma, me espera. Não fica sozinha que aqui é grande. Deixa eu ver onde que tá o nosso voo. Ah, um, três, dois, quatro, cinco. A gente vai ter que subir lá pra cima. E daqui a pouco, vovó, vamos subir. Vamos subir. Corre. Ai, meu Deus. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo. Ah, eu tô indo devagarzinho. Vambora, Pedrinho. Devagarzinho, devagarzinho. Ah, eu tô até tranquila. Ah, eu também acho que o que tá mais nervoso é o Pedrinho. Que é a primeira vez que ele vai voar de avião, né? Ah, ele tá com a cara de que não tá legal. Tá com dor de barriga, neném? Será que ele vai ficar enjoado? Tomara que não. Você trouxe um saco pra ele, caso, né? Bote a comida pra fora. Não, mas atrás do banco do passageiro tem. Ah, tá bom. Fica aí, neném. Senta aqui do meu lado. Pode sentar também, vovó. Eu acho que o vovó vai levar um minuto em alguma coisa. Tá, eu vou vir aqui do lado, eu vi se tem alguma coisa pra comer. Tá bom. Fiquem aí, pelo amor de Deus, não saiam. Pode deixar. Ó, não vai ficar pulando por aí, tá? Você tá com medo? Não precisa ter medo, é tranquilo. Você vai gostar. Lembra daquele desenho que você assiste dos aviões? Ah, eu vou tentar te distrair. Pera aí, deixa eu ver. Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos, tem aniversário quase todo dia. Ô, vovó. O que foi? Eu acho que o avião já vem, hein? Nossa senhora, eu acabei de trazer o refrigerante pra vocês. Vambora, vambora. Ai, vambora, pega o menino aí. Tá. De 13 segundos. 8 segundos, ele já vai chegar, tem que pegar a passagem. Vambora, pedinho. Sobe no carrinho agora. Pega a passagem, a gente não consegue passar aqui, olha. Tá, pode deixar. Chegou, chegou, chegou. Vai, vai, dá. Vambora, acompanha. Vamos, corre, pedrinho. Vem, pedrinho, vem. Vem. Entra lá, entra lá. Qual será a cadeira que a gente vai ficar? Procura a pontona 07. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, perdi a conta. É essa aqui? É, é, senta aí. A gente pegou na janela. Pronto, pronto. Vai, vai, neném. Senta do lado dela. Vai na janela. Vou ficar com o Pedrinho aqui? É, você vai ficar olhando ele. Eu vou ficar aqui na pontona do lado. Já tá voando, já tá voando. Meu Deus, que avião rápido. Olha só, senta na cadeira e fique quieto. Coloca o cinto. Ele tá com cinto já, vovó. Tá ótimo. Nossa, o avião tá vazio. Não tem quase ninguém, né? É porque eu peguei no horário que não tem quase ninguém. Se fosse daqui a duas horas, a gente tava ferrada. Daqui a pouco você vai poder descer, Pedrinho. Quando eles liberarem pra tirar o cinto. Olá, criança. Sejam bem-vindos ao nosso voo para Monte Crescente. Olá, senhoras. Tá tudo bem com a sua viagem? Ah, minha querida. Está tudo ótimo. O avião tá maravilhoso. Tá silencioso. Tá muito bom. Meu nome é Margaret. E o que a senhora precisar é só falar comigo. Ah, tá ótimo. Por ora, eu tô tranquila. Pergunta aos meus netos ali do lado se eles estão precisando de alguma coisa. Ô, moça, a gente pode tirar o cinto já? Sim, querida. Claro. Ai, valeu, livre. Ô, vovó, você tá aqui do seu lado. Ó, cuidado pra não ficar trocando de cadeira à toa, viu? E na hora que o avião for descer, você se esquecer. Aham, tudo bem, Pedrinho. Vem pra cá, ó. Pior que eu tô com uma fome. Nossa, agora que você falou, tá dando fome de verdade. Cadê a aeromoça? Era pra ter pedido alguma coisa antes. Eu acho que vai demorar o lanche. Nossa. Pedrinho, pode parar de correr no avião. Não é pra ficar correndo, ô. Vai sentar agora. Não quero saber de você chorando. Eu sei que isso tudo é frescura. E mãe é sua. Pode ir sentar. Vai agora. Vai sentar pra minha cadeira. Eu não aguento vir chorando, não. Eu, hein. Vai sentar. Pô, então senta aqui. Do lado da vovó. Fique quieto. Ih, vovó. Lá vem o lanche. Senhora, café ou chá? Café. Errou. É chá. Próximo. Próximo. Onde é que você vai menino? Nossa que coisa boa, ela arrumou um amiguinho pra se distrair. Eu não sei não hein vovó, eu não confiaria, eles devem estar fazendo bagunça lá atrás. Claro que não, eu confio no meu neném, além do mais se ele estiver fazendo bagunça a culpa não é minha, eu deixo pra já era o moça cuidar. Não sei não hein, não sei não. Atenção, atenção, avó dessa criança encapetada aqui no banheiro, por favor venha pegar sua criança. Não falei, não falei. Ah filha, você já era moça nem pra cuidar do menino, pra ganhar tão caro nessa passagem. Ei Pedrinho, vem pra cá agora, deixa o amiguinho aí. Pirralho. Vambora, vamo sentar lá. Epa, 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 o lugar da janela é meu, pode cair fora, vem por aqui pro lado, olha. O que foi que eu fiz, meu Deus, pra merecer esse estresse nessa viagem? Eu não tô nem aí, eu vou tirar o cochilo que essa nossa última parada a gente já chega. Para de chorar Pedrinho, ô meu Deus, que drama. Mas que infelicidade, que peste é essa que tá batendo aqui atrás? Ó menino, você não tem mãe não, meu filho? Vem atrúcia. O que? Seu malcriado. Ô vovó, dá pra ser sentado, tentando cochilar aqui. Nossa, a culpa não é minha não, eu hein. Ai, vai sentar, a gente já vai pousar. Meu Deus do céu, o que que eu fiz pra merecer isso? Ué, que cheiro, que cheiro de cocô é esse? Pediu a você? Não acredito, o avião pousou, vou ter que trocar a fralda. Vamos pro banheiro, vamos agora. Vamos, correndo. Vovó, não é nossa hora de descer, não é nossa hora de descer. Sai desse banheiro. Espera aí, eu tô trocando o menino. Ai, eu vou descer sem eles, eu hein. Vambora, vambora, vambora que já tá, a gente chegou. Vamo, 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 gente, chegou. Uhuuu. Ei, espera um pouquinho. A gente agora vai pegar o telefério pra ir lá pro resort. As malas, vovó, você não pegou no carro, vou pegar. Nossa, vai lá, vai lá. Prontinho, peguei, vambora. Vambora. Por aqui ó, por esse aqui, esse aqui. Posso pegar qualquer um? É, espera, espera, ele vem e você fica sentado e ele vai. Ah, ai, não, 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 eu quero junto com você, vovó. Pronto, fica parado aqui, espera. Ah, eu fiquei. Meu Deus do céu, vem no próximo. Eu tô indo. Tá. Oxe, nenhum tá me levando, por quê? Aqui ó. Ai, a mala, meu Deus. Vamos subir. Meu Deus, vovó tá lá na frente. Me espera, hein. Pode deixar. Cheguei. Vambora, a gente tem que fazer esse aqui, já tá na hora já. Ai, tô dando pra entrar lá no quarto e dormir o dia inteiro. Só amanhã a gente faz alguma coisa, né? É, só amanhã, agora a gente vai descansar na viagem. A vovó precisa trocar de roupa, tá frio. Ai, fim dormir. Tchau, tchau.